A votação que aprovou a delegação de competências dos transportes públicos da Câmara do Funchal para o Governo. O tema foi polémico após um braço de ferro entre a autarquia e o Executivo Regional. Uma Assembleia Municipal extraordinária com um único ponto na agenda. A aprovação da minuta do contrato onde a Câmara do Funchal delega competências no Governo Regional como Autoridade de Transporte. 17 deputados do PSD e 3 do CDS convocaram esta reunião. Este impasse que a Câmara do Funchal criou com os horários do Funchal impedia o Governo Regional de sustentar os horários. Pôs em causa os salários dos funcionários. Pôs em causa o funcionamento dos autocarros. Pôs em causa a renovação da frota. Eles estavam preocupados com as taxas e minimizações compensatórias que iriam ser pagas pelos horários do Funchal. E sabe o que é que o seu Presidente da Câmara Municipal Paucafouve transmitir na altura? Não se preocupem que a Câmara Municipal do Funchal irá resolver esse mesmo assunto. Eu sempre disse que não é. A Câmara nunca assacaria qualquer tipo de responsabilidades a esta matéria. Quem tem responsabilidade de salvaguardar a integridade financeira e económica da empresa horário do Funchal são os seus acionistas. A coligação confiança desconfiou da pressa nesta Assembleia Municipal extraordinária quando os deputados voltam a reunir-se este mês. Está vendo um concurso feito com todas as regras de ver um operador diferente da empresa horário do Funchal que poderia assumir essa incumbência. E nesse cenário eu agora também devolvo a pergunta. O que é que teria que salvar a empresa horário do Funchal? Nós sabemos muitíssimo bem a pressa que tem de aprovar este diploma. Nós sabemos muitíssimo bem. É por fins eleitoralistas. O PSD quer socorrer do horário do Funchal para fazer campanha eleitoral porque avizinha-se pelos mil e dezenove. O PSD quer ir à banca buscar o dinheiro para aquilo que não fez em três anos fazer em três meses. Entre outras dúvidas e razões para a Câmara do Funchal ser a última na região a assinar este contrato, a variação explicou. Saímos das reuniões com a direção regional do quadreto, por exemplo, dos transportes, com os responsáveis pelos transportes. E depois, finalmente, quando o contrato nos chegava, nunca estava redigido conforme aquilo que nós tínhamos determinado em reunião. E que era tão somente aquilo que ele estava a dizer, que é, sim senhor, nós delegamos todas as competências porque não nos dão a respectiva deputação financeira. O próprio agendamento da Assembleia por parte da mesa gerou também controvérsia. Tive a oportunidade, no fim do mês passado, de conversar com o Sr. Presidente Polcafofo sobre a próxima Assembleia Ordinária. E, a pedido do Sr. Presidente, essa Assembleia realizar-se-á mais para o fim do mês, naturalmente, porque, porque... Os Srs. Deputados, por favor, por favor. Porque há uma série de outros assuntos. Eu disse que, face a determinadas matérias, particularmente a alguns regulamentos, estariam em consulta pública, que seria preferível realizar a Assembleia Municipal Ordinária, portanto, no final de junho, e realizar só uma Assembleia, uma Assembleia, evitando, precisamente, aquilo que está a acontecer hoje, que é a realização de duas Assembleias, uma Ordinária e uma Extraordinária. E onde Paulo Cafofo ouviu a deputada do PTP pedir que se demita? O que é que fez o nosso Primeiro-Ministro, assim que anunciou que ia concorrer à Assembleia da República? Demitiu-se. Demitiu-se para se dedicar inteiramente a essas funções, porque lhe faltava legitimidade para continuar nas funções de Presidente de Câmara. Mas aqui, ao contrário, na cidade do Funchal, passa-se um sentido inverso. Vossa Excelência já anunciou há largos meses a intenção de concorrer à Presidência do Governo Regional e mantém-se em funções. No fim, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou por unanimidade a minuta de contrato que delega competências da autarquia no Governo como autoridade de transporte.